A Lani aí continua a limpar a casa pela primeira vez em 50 dias, né? E aí ela deixou o espelho todo molhado, encharcado, e a produção lá mandou ela secar, ajudando ela, né? E ela foi correndo pedir socorro da Vi. A Vi, me ajuda, deixei os espelhos molhados, a produção tá brigando comigo, o que eu tenho que fazer? Aí ele foi dando dicas, né? Aí ele, ó, você tá me surpreendendo, hein, Alani? Fez comida também, porque eu sei fazer comida, tipo, ela tá imitando, né? E aí ela falou, não, só sei fazer arroz, se você me ensinar, Davi, eu posso tentar fazer comida. Aí ele, ó, ó, tá me surpreendendo. E aí, a Yasmin também, que tá fazendo plantão lá na varanda, nossa, falou assim, nossa, olha como é que ela é lindinha, boazinha, chata pra caralho. Então, a Yasmin tá com um ranço eterno aí da Alani, chamando ela de chata, tudo, ela levanta a perna, e já levantou a perna de novo, né? Ela tava falando aí com o Davi, aí o Davi começou a cantar a tacacá, e aí começou aí ela levantar a perna, dançar, bater o cabelo e levantar a perna. E aí a Yasmin fica pra morrer. Morrer.